Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores de futebol. Quer saber quem são as companheiras desses jogadores? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O meu campista Felipe Coutinho, de 30 anos, ele joga no Aston Villa e é casado com Aine Coutinho. Sua conta no Instagram está chegando a 1 milhão de seguidores e juntos o casal tem 3 filhos. O brasileiro Rafinha, de 26 anos, ele joga no Barcelona e namora com a belíssima Natália Belotti, de 23 anos. Seu Robin favorito é viajar pelo mundo. O Arrascaeta, camisa 10 da seleção uruguaia, ele tem 28 anos e joga no Flamengo. O Arrascaeta namora com a belíssima Camila Bastiani. O Soller, de 25 anos, ele joga no PSG e é casado com a modelo Marta Machena. O grande zagueiro Sérgio Ramos, de 36 anos, ele joga no PSG e é casado com a Pilar Rubio. Ela é apresentadora e sua conta no Instagram já ultrapassa os 9 milhões de seguidores. E juntos, o casal tem 3 filhos. O zagueiro Marquinhos, de 28 anos, ele joga no PSG e é casado com a Carol Cabrino. Sua conta no Instagram já ultrapassa os 500 mil seguidores. E juntos, o casal tem 2 filhos. O Draxler, de 29 anos, ele joga no Benfica e é casado com a Sertaine Taige. Ela é professora de dança e juntos, o casal tem um filho. O lateral Jordi Alba, de 34 anos, ele joga no Barcelona e é casado com a Romara e Ventura. Sua conta no Instagram está chegando aos 600 mil seguidores. E juntos, o casal tem 2 filhos. O goleiro uruguaio Musleira, de 36 anos, ele joga no Galatasaray e é casado com a Patrícia Calero. Ela se considera um amante e protetora dos animais. E juntos, o casal tem 3 filhos. O brasileiro Rafinha, de 26 anos, ele joga no Barcelona. E namora com a belíssima Natália Belotti, de 23 anos. Seu Robin favorito é viajar pelo mundo. O zagueiro Marquinhos, de 28 anos, ele joga no PSG. E é casado com a Carol Cabrino. Sua conta no Instagram já ultrapassa os 500 mil seguidores. E juntos, o casal tem 2 filhos. O lateral Jordi Alba, de 34 anos, ele joga no Barcelona. E é casado com a Romara e Ventura. Sua conta no Instagram está chegando aos 600 mil seguidores. E juntos, o casal tem 2 filhos. O Soler, de 25 anos, ele joga no PSG. E é casado com a modelo Marta Machena. O goleiro uruguaio Musleira, de 36 anos, ele joga no Galatasaray. E é casado com a Patrícia Calero. Ela se considera um amante e protetora dos animais. E juntos, o casal tem 3 filhos. O Arrascaeta, camisa 10 da seleção uruguaia. Ele tem 28 anos e joga no Flamengo. O Arrascaeta namora com a belíssima Camila Bastiani. O Draxler, de 29 anos, ele joga no Benfica. E é casado com a Setaini Taig. Ela é professora de dança. E juntos, o casal tem um filho. O grande zagueiro Sérgio Ramos, de 36 anos, ele joga no PSG. E é casado com a Pilar Rubio. Ela é apresentadora e sua conta no Instagram já ultrapassa os 9 milhões de seguidores. E juntos, o casal tem 3 filhos. O meu campista Filipe Coutinho, de 30 anos, ele joga no Aston Villa. E é casado com a Aine Coutinho. Sua conta no Instagram está chegando a 1 milhão de seguidores. E juntos, o casal tem 3 filhos. O espanhol Marcos Lorenti, de 27 anos, ele joga no Atlético de Madrid. E é casado com a Padi Charlotte. Ela é nutricionista e sua conta no Instagram já ultrapassa os 300 mil seguidores. O zagueiro argentino, Lisandro Martínez, de 24 anos, ele joga no Manchester United. E é casado com a belíssima Amore Lopes. O João Félix, de 23 anos, ele joga no Chelsea. E namora com a belíssima modelo, Margarida Corseiro. Além dela ser modelo, também trabalha com publicidade. E sua conta no Instagram já ultrapassa 1 milhão e 400 mil seguidores. O meu campo, Bruno Guimarães, de 25 anos, ele joga no Newcast. E é casado com a Ana Lídia Martins. Ela é nutricionista e juntos, o casal tem um filho. O Depou, de 28 anos, ele joga no Atlético de Madrid. E namora com a Tine. Ela é cantora e sua conta no Instagram já ultrapassa os 20 milhões de seguidores. O lateral francês, Théo Hernandes, de 24 anos, ele joga no Mila. E é casado com a Zoe. E é casado com a Zoe. O volante Leandro Paredes, de 28 anos, ele joga na Juventus. E é casado com a Camila Galante. Ela é empresária no rumo da Beleza e Cosméticos. E juntos, o casal tem dois filhos. Mas e aí, torcedor? O que achou das namoradas e esposas dos jogadores de futebol? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. E aí E aí Obrigado.